Blend Mode ou Modos de Mesclagem Eu vou mostrar pra vocês uma maneira bem simples, fácil, rápida, ágil e criativa de usar esses Blend Molds, tá? Por exemplo, eu tenho aqui uma xícara de café Isso aqui é uma fotografia, não é vídeo E vamos supor que eu queira que saia uma fumaça daqui Daí eu tenho um vídeo Esse aqui é um vídeo com a parte preta No vídeo Então eu vou ter que usar um Blend para poder tirar o preto e ficar só a área tranca Então voltando pra cá Em Effect Controls Dentro de Opacidade Veja bem o Blend Mode que eu usei aqui O Screen Ou seja, o Screen ele eliminou toda a área preta mantendo só a fumaça E pra combinar saindo ali da xícara Eu só criei uma máscara, né? Pra ficar mais dentro da xícara Quando eu abro aqui em Opacidade Dentro de Effect Controls ou Controles de Efeito Eu tenho essa categoria aqui, ó, de Light Começa com Light, que deve ser Clarear no português E geralmente dentro dessas categorias Os dois primeiros são os mais utilizados Se eu colocar, por exemplo, aqui tá o Screen Se eu colocar o Light Ele já... A fumaça já não ficou tão legal como tava o anterior Beleza? Então a gente já sabe que nessa categoria aqui de Clarear O que tiver mais escuro na imagem vai eliminar Próxima Eu tenho aqui essa imagem E eu tenho esse Light Leak Que são esses tipos de efeitos de luzes E aí eu posso querer combinar Esse background aí Esse Light Leaks Com a imagem que eu tenho Com o vídeo que eu tenho E aí ele fica com essas luzes Então vamos ver qual blend que eu utilizei Screen novamente, ó Porque essa categoria de Screen Ele vai tirar as áreas mais escuras E é justamente isso que eu preciso Tirar as áreas mais escuras E manter mais as áreas claras Se você observar lá e aqui, ó As áreas mais claras aqui são visíveis Certo? Próximo Próximo aqui eu tenho uma transição Aperta F Quando eu aperto F no teclado O clipe que está selecionado Ele mostra no meu monitor de source Que é o Origin Então o que que é esse Essa transição, ó Ela é preta Começa a entrar uma luz Fica uma luz branca E some Fica o preto de novo Tem um momento que a luz branca Ela cobre praticamente todo o vídeo Então eu só tenho o que? Colocar um blend Onde saem as áreas escuras E fique mais as áreas claras Então observe aqui, ó Então o que que acontece? Esse vídeo A transição começa aqui E observe que já está começando A chegar a transição A área branca está começando A revelar mais Tem um momento que ele mostra Mais coberto ainda o vídeo Que é a área branca Quando sai a área branca Já está no outro vídeo Qual blend que eu utilizei Mais uma vez o screen Então geralmente os vídeos Que a gente tem Geralmente ele vai ter mais áreas escuras A ser eliminadas Pra gente manter as áreas mais claras E aí você vai usar o screen Ou o lighting Aí você vai usando e vai vendo Qual vai ficando melhor Esses outros aqui Geralmente dá uma ideia Totalmente diferente Não é muito utilizado Mas aí você tem que ficar Fazendo os seus testes aí Porque esses modos de mesclagem Depende muito de cada vídeo Que vai estar recebendo a informação Porque se você observar Nós só precisamos ter Duas trilhas sendo ocupadas A imagem de cima É onde nós vamos adicionar O modo de mesclagem E a imagem de baixo É que vai receber a mesclagem E se você observar aqui Eu tenho exatamente os mesmos vídeos Eu só utilizei o blend Pra poder dar um contraste maior Nessa imagem Então observe Eu vou desabilitar A visão Da trilha de cima E essa é a imagem original Então eu não fiz nenhum efeito Não adicionei nada Eu só dupliquei a camada E na camada de cima Eu adicionei Multiply E aí você já viu Que já não é mais o light Nem o screen Adicionei o multiply Pra poder Dar essa Esse contraste Melhor Vamos aqui para uma outra imagem Por exemplo Eu tenho Essa imagem aqui Na pedra do sal Uma praia aqui Do meu piauí E eu tenho Esse texto Simplesmente um texto Deixa eu tirar aqui Pra ficar o fundo preto Tá E eu quero que essa Esse texto Interaja Fique mesclado Se junte com a imagem De baixo E aí você observa Como ele se comporta Clico aqui O que é que eu utilizei Já utilizei o overlay O que é o overlay O overlay Ele vai trabalhar mais Com tons Que não é tão escuro Nem é tão claro Como isso aqui é um branco O overlay Sempre ele vai agir De uma maneira É Em qualquer cor Que você colocar Por exemplo Se eu botar um lighting Observe Não fez nada Se eu botar um multiply Ele vai sumir tudo Porque eu multiply Ou esse darken Ele vai eliminar Os brancos Os tons claros Sumiu tudo Se eu botar o lighting Ou o screen Ele vai manter os tons claros Então ficou aí Não fez nada Numa situação dessa Eu coloco um overlay E aí você observa Que fica uma interaçãozinha Entre a imagem O texto E a imagem E aí vai depender De qual imagem E qual cor Vai estar por baixo Observe que o nome pedra ali Não está influenciando em nada Porque está uma imagem muito clara Então depende da imagem de baixo Para poder a imagem de cima Reagir de uma maneira diferente Por exemplo Aqui a mesma situação E aí você fazendo isso O texto fica melhor Fica mais combinado Com a imagem de baixo Esse é outro caso Por exemplo O texto branco E aí você observa Que quase não se revelou E não ficou muito bom Como os outros Por quê? Porque a imagem de baixo Também é muito clara Eu posso resolver isso Dando um contraste maior Nesse vídeo Posso por exemplo Vim aqui Jogar um levels Aumentar aqui Só um pouco O tom preto E aí Eu já escureço Um pouco o vídeo E aí você viu Que aqui já revelou Diferente A parte branca Né? Que está utilizando O overlay Que eu escrevi no texto Então às vezes Eu tenho que fazer Pequenos ajustes No vídeo Para poder A combinação Ficar melhor Tenho esse fogo Ó Esse fogo Ele é fogo Aqui com essa parte escura Então O que é que eu faço? Praticamente o mesmo Que eu fiz lá Com o café Eu tenho que utilizar O screen Para tirar a parte escura Né? E aí Se eu fizer o contrário Por exemplo O screen Tira a parte escura Esses aqui Vai tirar A parte clara Aqui O darken Ele vai tirar A parte clara E vai tentar manter O que foi escuro Então observe Colocar o escurecer Darken Ó como aqui fica Observe que a parte escura Que ficou preservada E o que era claro Ficou revelada E aí ó Dá uma ideia Totalmente Diferente Temos aqui também Por exemplo Tempo de pandemia Coronavírus Temos essa imagem Fundo branco Tirar o branco Ou fazer dessa maneira Que fica tipo Uma dupla exposição Aqui ó Light E o Darken Como eu coloco O darken Ele tira o branco Ficando Só a parte Né? De cor Digamos assim Só a parte mesmo De cor Que não é branco Então Essas partes Lembrando Darken Ele vai Eliminar O branco Light Ele vai eliminar O que for mais escuro Então Então o que é mais escuro Dessa imagem É a cor Vermelha Então por isso Que ele eliminou Essa parte Tá? E você está Revelando lá embaixo O outra imagem Aqui ó Mesma coisa Dupla exposição Isso aqui Eu tenho esse vídeo Dessa mulher Gravado em fundo branco O que é que eu fiz? Coloquei o screen Tá? Posso botar um light O light lá não ficou tão legal Então você tem que fazer Essas mudanças Pra poder ver O que ficou melhor Ficou clarinho O que é que eu posso fazer? Eu posso dar um contraste maior No vídeo de baixo Pra poder Revelar melhor A parte que está sendo mostrada Aqui através Dessa modelo E aqui ó Por baixo O que é que eu tenho aqui? Eu tenho essas luzes E olha como fica legal Essas luzes Aqui ó Fica por dentro dela Aqui ó Como ficou Um efeito Zinho bacana Então as vezes Esses efeitos surgem Sem nem você Se tocar Você coloca E aí você vê A combinação Que ficou E aí de repente A combinação Ficou muito boa E show Esse vídeo Eu coloquei aqui De bobeira Por aqui Eu vi que deu essa reação Bem bacana nela Então aqui continuando Certo? Então De blend Que você vai Utilizar Mais Controle de efeito Modo de mesclagem Ou blend mode O que a gente vai utilizar Mais é esses darkens Esses Lighting O clarear E esses overlay Que é o sobrepor O overlay Ele vai agir Mais nos tons Médios O que nem é tão claro Que não é tão escuro O lighting Ele vai agir Mais nos tons Escuros E o darken Ele vai agir Mais nos tons Claros Por exemplo Nesse claro aqui Quando eu botei Multiply Tudo que era claro Que era branquinho Aqui na mulher Sumiu E aí Vai depender muito Do vídeo por baixo Para ter uma combinação Diferente Beleza? E é muito Questão mesmo De teste E questão Do vídeo Que está aí embaixo Que vai interagir Com o vídeo De cima Que é onde vai ser Aplicado O blend mode Beleza? Eu acho que deu Para ter uma ideia Legal aí De como Em que situação Você vai utilizar Esses blend modes Ou modos De mesclagem Falou!